O Brasil é o quinto país com o maior número de obesos no mundo. E uma das causas, sem dúvida, é o sedentarismo. Por isso, o programa CheckUp vai te dar uma forcinha agora. Confira alguns passos para espantar de vez a preguiça. Eu vou conversar agora com o Anderson Souza. Ele é profissional de educação física, personal trainer, triatleta, amador. Já rodou o mundo inteiro e tem muita experiência também fora do Brasil, porque ele morou muitos anos em Barcelona, está aqui em Fortaleza agora. O povo de Barcelona está sedentário como o povo de Fortaleza? Anderson, o que você acha aí das suas pesquisas, no seu dia a dia? Como é que a gente está em relação ao povo especificamente de Barcelona? Na verdade, Natália, são estilos de vidas bem parecidos. Barcelona tem características geográficas, como Fortaleza, que tem mais montanha pertinho e favorece a atividade física ao ar livre. Montjuic. Montjuic. A montanha de Montjuic é um paraíso que você pode subir em bicicleta, pode subir correndo. Eu fui lá. Oh, cidade linda, né? Amei demais. Aquele povo andando na rua, de bicicleta. Com certeza. É um estilo de vida que se fala muito do legado dos Jogos Olímpicos, que ficou em Barcelona desde 1992. Que a cidade mudou muito, que estava de costas para o mar, e foi feita toda uma reestruturação. E o legado respeitou o esporte, que ficou para a população depois dos Jogos Olímpicos. E isso a população vive no dia a dia. Temos academias públicas, academias privadas, e as pessoas saem na rua para viver o esporte. Você enxerga isso aqui no Brasil? Eu acredito que está mudando, sabe? A gente tem em Fortaleza, recentemente, pelo que eu estou vendo, voltei há três semanas apenas de Barcelona, mas pelo que eu estou vendo, a gente está mudando um pouquinho essa realidade, sabe? Com mais ciclovias pelas ruas. E isso favorece, favorece com que a população tenha o estímulo a praticar atividade física diária. Mais espaços ao ar livre, também pessoas que preferem malhar em casa, os condomínios estão mais preparados. Tem mais opções hoje? Isso. Em realidade, o esporte tem sempre que ser prazeroso, ele tem que estar relacionado ao afeto, à vontade da pessoa, e ele não pode ter muitas barreiras para a gente poder chegar ao objetivo, que é deixar uma população mais ativa e mais saudável. Quais são as suas dicas para quem está assistindo a gente agora e quer dizer show preguiça, show sedentarismo? Eu acredito que o primeiro passo seria você fazer uma avaliação médica, buscar um profissional da saúde para saber como está a sua saúde, fazer um check-up completo, um hemograma, fazer uma avaliação cardiorrespiratória e, partindo desse momento, buscar um profissional de educação física, porque um profissional vai adequar o programa de atividade física à sua realidade atual, vai encontrar exercícios que se encaixem na tua rotina, que se encaixem na tua disponibilidade e, com certeza, vamos encontrar aí um caminho para fazer uma atividade mais saudável e motivante. Não malhar sozinho, não. Você acha que existe mais resultado, se torna algo mais prazeroso quando se tem essa companhia não só de uma pessoa conhecida, mas, principalmente, de um bom profissional? Na verdade, a atividade física ao ar livre, como a caminhada, ela pode ser iniciada sem muita restrição. Porém, o ideal é que essa atividade tenha um acompanhamento, uma planificação, porque, assim, a gente vai conseguir ter um resultado progressivo e uma motivação maior. Se você participa de um programa de exercícios sempre sobre a mesma intensidade, com as mesmas características, esse programa não vai te trazer benefícios por longos períodos de tempo. Então, um profissional vem por trás para respaldar esse trabalho e dar uma segurança e uma evolução. Você vai conseguir evoluir, vai conseguir ter uma progressão e vai ficar mais motivado para seguir fazendo exercícios. Você sabia que uma pesquisa divulgada nos Estados Unidos comprovou em números um fenômeno que pode ser visto nas ruas? O número de pessoas acima do peso ideal está crescendo no planeta e o Brasil é um dos países no topo da lista da obesidade. A mudança radical nos hábitos dos brasileiros nos últimos 30 anos levou o país a ocupar a quinta posição no ranking mundial da obesidade. 60 milhões de brasileiros estão acima do peso e 22 milhões são considerados obesos. Resultado do consumo de comidas muito calóricas, com excesso de açúcar e gordura e do sedentarismo. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, a cada ano, cerca de 300 mil brasileiros morrem em decorrência de doenças relacionadas à inatividade física. Em outras palavras, o sedentarismo, que também mata 5,3 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, vem causando no Brasil uma epidemia de doenças relacionadas à inatividade. Qual o passo 3, professor Anderson? De acordo com a neurociência, se você tem uma atividade, seja uma atividade física, uma atividade cognitiva, se você quer criar um hábito por 21 dias e você pratica ele na mesma hora, você consegue adquirir esse hábito e incorporar ele ao seu dia a dia. Então, isso está comprovado pela ciência. Se você quer mudar um hábito, basta você tomar 21 dias do seu mês, da sua vida e praticar essa atividade em sequência, ao mesmo horário, com um pouco de disciplina e esse hábito vai se interiorizar em relação à sua cognição e você vai ter essa continuidade. Último passo, 4. Podemos finalizar no quarto? Já é suficiente? Poderia ser. Então, eu vou intitular esse quarto passo. Pode? Posso? Claro, claro. Não deixe a preguiça te dominar. Gostou? Não deixe a preguiça te dominar. Então, vamos para frente. Então, vamos lá. Exercícios de equilíbrio, de coordenação, que podem ser feitos com muita praticidade e vão contribuir para a qualidade de vida. E estar na academia também é importante, né, Anderson? Claro que sim. A musculação é muito importante, né? É. A musculação sempre entra como atividade de reforço. Ela serve como base para todos os esportes, para quem pratica triatlon, futebol, running. Então, é um trabalho de fortalecimento muscular, ele serve como base para te dar um maior desenvolvimento num segundo esporte que você venha a praticar. Meu amigo, minha amiga, se a sua meta de ano novo era malhar e a gente já passou do meio do ano e você ainda não começou, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Sempre dá tempo. Você pode mudar de atitude e começar no dia de amanhã e já vai construindo esse hábito, ou seja, vai trabalhando com a referência da neurociência e você vai chegar lá. Então, vamos começar que sempre é possível conseguir qualidade de vida. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri